Fala meus amigos aqui do canal Edson Trabac, vamos, você sabe que comigo é sinceridade sempre, jamais eu venho aqui enganar alguém, iludir alguém, entendeu? Bom, primeiramente eu não sou dono de servidor gente, eu não tenho servidor CS, eu trabalho com um rapaz aqui em parceria né, e esse servidor é a gente né, que tá tendo uma promoção de 50 reais um ano, mas eu vou falar para você um pouquinho sobre esse servidor hoje, bom, primeiramente eu tenho ele configurado nesse aparelho, certo? Esse aparelho, eu testo até também o pendrive né, o streaming via pendrive nele, eu tenho ele configurado nesse One Nano, certo? E tenho ele configurado também nesse Max Fireflex, e também tenho ele configurado nesse Tune Group, e vou configurar ele mais em outros aparelhos ali, tipo, eu estou com um site antigo, e entre outros modelos que tá ali. Primeiramente, eu gostaria de te informar o seguinte, servidor de CS trava? Sim, vai ter trava gente, é ilusão eu vim aqui falar para você, que eu vou te vender um servidor de CS, você vai funcionar os canais HDs, canais HDs, e vai rodar Liz em Golquiabo, ilusão. O Liz em Golquiabo se refere-se ao momento, resumido, ontem eu fiz vários vídeos no status, na hora do jogo ontem, e coloquei lá no meu status, certo? Do WhatsApp. Coloquei vários vídeos lá, se você quiser ver os vídeos do status meu, é só você entrar no WhatsApp 27995003272, Edson Trabach, pode salvar aí nos seus contatos. Edson Trabach, 27995003272, salva nos seus contatos aí, e você passa a ver meus status a partir de então. Aí eu coloquei no meu status ontem, esse, esse, as Américas funcionando lisaço, se na hora do jogo, quarta-feira, na hora do jogo, futebol. Aí o jogo de nove horas tava acabando, gente, tava acabando. E ele começou o jogo de, começou o jogo de, exemplo, se eu não me engano, de nove e pouco, né? Nove e meia, não sei. No período do intervalo do jogo de nove horas até o jogo de nove, depois das nove, ele ficou três minutos ó, codificado. Sério. Sou sincero e falo com você. Ficou três minutos codificado. Esse período. Quando o pessoal me mandou mensagem, que eu também tinha o Asamérica aqui, eu liguei na hora, e realmente tava codificado, tava fora o sistema. Eu aguardei, eu mais ou menos somei que eu acordei uns três minutos. Mas nisso, na hora que eu fiz o rastreamento aqui, rapidamente, do suporte, e entrei em contato com com o rapaz lá do dono do painel, do servidor, e falei com ele, cara, tá assim, 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 tá off. Ele falou, pode ser que eu vou ver aqui. Aí que ele foi lá e procurou, sabe, foi lá no servidor dele, procurou ver o que tava acontecendo. Teve uma queda de energia, né, enfim, lá no local dele. E ele teve que reiniciar as máquinas tudo de novo, e assim, por isso que deu três minutos off, gente. O importante, eu vejo nesse sistema aqui, o funcionamento deles, ah, se você quer adquirir, só chamar no WhatsApp 27995003272, se você tem algumas dúvidas como configurar. Se você sabe configurar, sabe atualizar, se vira sozinho, vai dar seus pulos, e quer agilizar seu atendimento, chama no WhatsApp, que eu vou deixar aqui abaixo, no primeiro comentário fixado, que é o 27999-593899. E aqui nós falamos a verdade sempre. Se você tem um aparelho e ele está travando, igual eu virar, igual eu vi os comentários aí no... no canal... Ah, Edson, tem que melhorar isso, porque está travando. Ah, ontem eu não consegui assistir o jogo. Bom, primeiramente, se você está usando o servidor de 50 reais, eu te falo a verdade. Quando funciona assim, gente, enquanto estava funcionando, rodando liso, praticamente nem trava. Liso, 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 liso. Quando aconteceu esse problema no servidor, ele travou 3 minutos. 3 minutos. Certo? Mas por que travou 3 minutos? Por causa do problema que aconteceu. Resolveu o problema, o bichão voltou a rodar liso de novo. A única coisa que acontece em questão de configuração desse servidor, ele roda liso. A única coisa que acontece é quando acontece algum ataque. Principalmente quarta-feira, gente. Quarta-feira é demais. Dia de jogo, pá, aquela coisa toda bacana. E não, eles são donos de servidores de CS, acredita nisso? Donos de servidores de CS que fazem os ataques, gente. É verdade. Para penalizar uma coisa. A gente está vendendo a 50 reais. Vocês acham que a gente está ganhando milhões e milhões. Bença sabe, sabe ele. Milhões e milhões. Vendendo as quantidades anual. Certo? Aí eles se atacam entre eles. Os donos de servidores de CS se atacam. Que são os programadores, que são a mando dos donos. Às vezes os donos também são programadores. Se atacam entre eles. Em vez de cada um cuidar da ponta do seu nariz, não. Fica se atacando. Como que se ataca, Edson? Bom, entra em contato comigo e me pede um teste. Ou me compra um servidor de um ano. Ele até compra. Certo? Ele vai pegar ali meu URL, ele vai ter as portas. Ele vai ter acesso para realizar o ataque. Está funcionando, gente. Se não ninguém ouviu para que ele está funcionando no CS. Você pode ver que os brilhos aqui no meu rosto aqui estão. Ele vai ter acesso ao URL, a porta e vai fazer um ataque. Entre em contato comigo e também outras pessoas. A Natel, entre outras pessoas, assim. Compre um teste comigo ou compre um anual comigo. E faz ataque no IP, na URL. Derruba o URL. Por isso que eu não mostro o URL aqui no... Dificilmente eu mostro o URL aqui nos meus vídeos. Mas vai ter travas? Vai, gente. Vai. Vai. É um sistema alternativo que você está adquirindo. Mas esse CS aqui de R$50, ele está melhor do que milhares de aparelhos aí. Milhares de servidores aí funcionando. Eu, Edson Trabac, utilizo. Eu te falo a verdade. Ontem minha esposa usou o dia todo. Eu liguei aqui em casa no Tuningui, no Asamérica S5. Deixei no HD, tá, gente? No HD. Ela não mudou de canal. Ela falou que travou ontem durante o dia todinho. Umas dez vezes. Dez vezes durante o dia. Ele travou ontem durante o dia dez vezes. Umas dez vezes. Nessas dez vezes, segundo ela, que ele ficou dez minutos off. Dez minutos off. Mas, porém, estava no HD, tá, gente? Talvez seria só o HD que tinha travado. Porque não estava em casa para mudar para o SD. Eu não sei te falar que se foi geral. Mas ele ficou dez minutos off no S1005 e no HD que eu deixei. E eu perguntei se mudou de canal. Eu falei que não mudou. Então, ele permaneceu no HD. Pode ser que ele esteja somente travado os HDs. Eu não sei te falar. Das dez vezes que travou ontem, foi questão rápida. Dessas dez vezes, uma dessas ficou dez minutos travado. Certo? Mas eu não posso te falar que se foi geral, não. Porque eu não estava em casa para mudar de canal para o SD. Ela não mudou. Ela deixou ali para fazer teste realmente. Mas eu estava no canal HD. Deixa claro para você isso aí. Tá bom, gente? Nós temos que ser sinceros em tudo que a gente faz. Ah, mas é. Se algum dia esse servidor que você está vendendo aí, falir, perder ali a sua validade, for atacado, realmente for derrubado. Bom, primeiramente, eu sou muito um homem de cumprir com a minha palavra e ser honesto sempre. Nunca usar de honestidade. E se você, se você estiver usando o meu servidor de R$50 um ano, meu amigo, eu vou dar os meus pulos, vou criar um outro login em outro painel que eu tenho, que eu trabalho com sete painéis. Certo agora? Sete painéis. Vou criar login em outro painel para mim. Para que o quê? Para poder não deixar você na mão. Aqui nós somos homens o suficiente para honrar a palavra e para ir até o fim, gente. Se eu estou vendendo algo por R$50,00, que é um ano de CS, eu vou honrar até o fim. Eu estou sabendo que tem gente vendendo a R$40,00. Eu nem sei quem é. R$40,00. R$40,00, gente. Eu acho que eu estou vendendo por R$50,00 barato demais. Que é promoção, né, gente? Mas tem gente vendendo por R$40,00. R$40,00. Aí já ia me engingar demais, né? Mas nós damos o posto, tá, gente? Temos grupo. Se você comprou o CS comigo, temos grupo no WhatsApp. Grupo no WhatsApp. Certo? Temos também vários contatos aí para que possam entrar em contato com a gente. Grupo no WhatsApp é para atender vocês. É chamado o nome Família Travato, tá? Esse grupo aí é onde você pode falar à vontade. Aí tem gente que falou comigo nos comentários aqui, no vídeo, no vídeo anteriores, que o serviço está muito instável e que eu preciso melhorar porque na hora do jogo ontem não consigo sentir nada. Bom, eu estava aqui com ele ligado, com o S1005, ligado. Ele teve somente essa trava de três minutos e depois o HD deu uns lagzinhos assim. Tuf, 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 bate e volta, bate e volta. Não foi muito, foram uns três, quatro. E eu vi que realmente estava bom, gente. Ah, mas o meu travou e o S1005 não. Então por quê? Então porque é o seu aparelho que está mal configurado, que está com a atualização errada. Você fez algo de errado e não receptou. Então faça, vai para mudar. A gente fala. Renomei o satélite. Para que isso? Muda a longitude. Mas para que isso? Desliga o TSDelay. Para que isso? Tudo isso aí a gente vai falando, orientando, passo a passo. Coloca atualizações bem antigas. Antigas, antigas, antigas. A mais antiga que você conseguir. Você vai pegar HD mesmo. Põe a mais antiga que você conseguir. Põe a mais antiga, 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 antiga. Aí vai lá. Para que isso? Eu coloquei uma aqui, está bom. Aí está travando e fica reclamando. Está travando e fica reclamando. Mas não configura o aparelho direito. Quando trava, eu sei que trava. Eu sou sincero, eu falo com você. Ah, você tem um Dorsat. Tem um Minano, um Wave. Ou qualquer outro modelo. Um Trend. Joy. É, Joy não. O Trend. O Trend HD Max. Entre outros modelos, hein? Troy. Troy, é. Eu ia falar Troy. Troy HD. Troy S. Troy Generator. E ele fica como se fosse um DVD arranhado. Às vezes, quadriculando a imagem. Quadriculando como um DVD arranhado. Meu amigo, infelizmente, infelizmente, esse sistema é o seu receptor. Você tem que voltar milhares de atualizações atrás. Milhares de atualizações para poder normalizar isso aí. As mais antigas que você conseguir. Edson, onde eu acho essas atualizações? Bom, se você acompanha os meus conteúdos, os meus vídeos. Bom, eu fiz um vídeo deixando um link disponível para você. Está aí. Para você possa baixar. Exemplo, se for Dorsat, você vai lá e escolhe o seu receptor. E baixa as últimas atualizações dele. Certo? É simples, fácil, objetivo. Não tem segredo. E por que você está falando muito da Dorsat? Porque realmente ela teve uma queda. Mas eu faço três vídeos por dia. Três vídeos. Nesses três vídeos, eu gosto de variar. Ontem eu fiz dois. Antes de ontem, dois. Hoje vai sair três. Eu gosto de variar. Variar vários conteúdos. Mas eu tenho que focar nos receptores do Dorsat também. Porque é muito pedido aqui nos comentários. São pessoas pedindo 24 horas nos comentários de como fazer, reviver, como melhorar. Então você vai ver o vídeo de ontem. Vai baixar as últimas atualizações. Antigas, antigas, antigas. Atualizações. Quanto mais antiga você achar, melhor. Se for Dorsat, quanto mais antiga você achar, melhor. Baixa, põe no pendrive e faz o modo recovery, que eu também ensinei aqui. Ah, é um toning up. Ele está com a última atualização. Não tem como fazer recovery mais. Eu fiz um vídeo também aqui no canal, ensinando a configurar ele sem necessidade de retornar as atualizações. E está aqui rodando liso, gente. Que pena que eu não posso mostrar a imagem. Que pena que eu não posso mostrar a imagem. Mas está aqui rodando liso. Eu pego essas imagens, põe lá no status do WhatsApp. Põe no meu canal do WhatsApp também. Se você não faz parte do canal do WhatsApp, está aqui abaixo, na descrição do vídeo. Você quer ver como é que funciona? Entra dentro do canal. E no Telegram também. Certo? Lisasse igual que há. Renomeia o satélite se for Dorsat. Troca a longitude para o 71, 72, tanto faz. Você vai fazer o seguinte mais. Você vai desligar o TS dele e dele. Certo? Aqui. Dorsat. Você vai voltar várias atualizações anteriores. A mais retinha que você conseguir. Põe no pendrive e faz o recorre. Mas o senhor está com a última atualização. Ele está com a última atualização. do diante do código. Ele está funcionando o CS liso. Tô ligado. Eu renomei os atletes e mudei a longitude. Certo? Mas quando liga ele, todo dia quando liga ele na energia, ele aparece o código, o QR Code, uma vez só na vida. Depois não aparece mais. Aparece-se uma vez só e não aparece mais. Ali eu aperto o exit ali, ele sai. Eu aperto ok, ele sai. Depois assiste o dia todo sem o código, eu vou voltar a aparecer. Certo, meus amigos? Então, gente. Se o seu receptor está travando muito, muito, insuportavelmente no sistema de R$50,00 um ano, é porque você não soube configurar ele. É porque ele não está com a atualização correta. É porque está acontecendo alguma coisa. Resumindo, é exemplo do Zaza América, né? A G-Share, em geral. Você tem que desativar o servidor 40 e o servidor 39. Desativar o servidor 40 e o servidor 39. Quando você entra lá na parte de configurar, tem lá servidor 1, tal, tal, tal. É só você retroceder o servidor do lado, em cima da URL. Você joga para a sua esquerda, que ele vai retornar lá para a parte do servidor 40 e 39. Desativa os dois. Não exclui. Desativa os dois. Aí você vai apertar o botão F1, 1, 1, 1, né? Vai lá no... Vai lá em ativar a internet. Você vai lá em ativar a internet, ativa. Desativa o servidor 39 e 40. E você também vai lá na parte... Na parte de configurações do 1 e configura o seu servidor lá. Não enche o seu servidor de CS. Você está com o seu aparelho com 1 CS, com 2 CS, com 3 CS, com 4 CS, com 5 CS. Vai dar problema, tá, gente? O ideal para você configurar um CS no seu receptor, é que você dá uma reserva de fábrica nele, limpa o CS que está lá e configura um outro servidor CS. Certo? Fica aí a dica. Porque sistema de tecnologia também buga. E aqui nós temos que ser sinceros, falar a verdade sempre. Esse deve falar a pensação, esse é maluco. Está falando que o servidor de travou, ontem ficou 3 minutos, ontem ficou 10 minutos. Pô, nós temos que ser sinceros. Eu não vou vender algo aqui na base da mentira, não. Vai ter problema, vai ter. Por isso que tem suporte. Se não tivesse problemas, não teria suporte. Né? Vai ter problema. Mas o momento que roda, a gente roda liso. O momento que ele roda, ele roda liso. O que acontece muito é que os IPs são atacados, as URLs são atacadas, IP, IP principalmente, tá gente? Os donos do servidor do CS, a própria sistema da Anatel, enfim, outras pessoas também, emissoras, atacam o sistema dele, do IP, do servidor, aí tem que mudar a IP, mudar a roda, coisa toda. Aí leva assim 10, 15 minutos, às vezes 20 minutos, às vezes 30 minutos para fazer essa configuração. Acontece, já aconteceu umas 5 vezes, esse ano, esse ano, beleza? Ah, mas Edson, você fala assim na cara, não, 5 vezes, uma durou. Uma dessas 5 vezes, durou 30 minutos, 40 minutos, se não me engano. As outras durou 10, 15, 20 minutos, 10 minutos e rapidinho voltou. Uma só durou 30, 40 minutos. Porque o ataque foi mais potente, certo? Então, vamos ficando por aqui, aquele grande abraço a todos vocês. E você pode ficar ciente que vai ter problemas sim. As marcas tem por que que o CS não teria? É um sistema alternativo. Você vai ter um sistema alternativo na sua casa. As marcas tem piores, né? Tem marca que não dá nem para assistir, tanto que trava. No HD, então, nem se fala. Ah, mas Edson, esse código do Asatio, eu falo, não, tá só, top, 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 top. Bom, o sistema é novo. Tá com poucos aparelhos alocados no servidor. Você vai ver quando começar a lotar o servidor. Aí você me fala depois. Vou ficando por aqui. Aquele grande abraço a todos vocês. Muito obrigado e show.